DJ Latim Peço a Deus que ilumine sempre a minha caminhada Matendo a fé eu sigo minha jornada E todos que um dia desacreditou Posso saber onde que o moleque chegou Sonhar faz parte do caminho Eu tenho que seguir Se um dia eu me perder no meio Não vou desistir Muitas batalhas eu vou vencer Mas com os pés no chão Deus me guiando passo a passo A vitória é minha eu vou conquistar Com os pés no chão eu vou chegar lá Tanta luta Sei que posso Eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos Já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso Sei que o futuro é nosso Tanta luta Tanta luta Sei que posso Se eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos Já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso Sei que o futuro é nosso DJ ladinho Peço a Deus Que ilumine sempre a minha caminhada Matendo a pé eu sigo minha jornada E todos que um dia desacreditou Posso saber onde que o moleque chegou Sonhar faz parte do caminho Eu tenho que seguir Se um dia eu me perder no meio Não vou desistir Muitas batalhas eu vou vencer Mas com os pés no chão Deus me guiando passo a passo A vitória é minha Eu vou conquistar Com os pés no chão Eu vou chegar lá Tanta luta Sei que posso Se eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos Já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso Sei que o futuro é nosso Sei que o futuro é nosso Tanta luta Sei que posso Eu não vou deixar de seguir Sei que eu vou conseguir E meus planos Já mudei meu foco Sei que o qual quero eu posso Sei que o futuro é nosso Sei que o futuro é nosso Sei que o futuro é nosso Você pode um saque de seguir Siz que o futuro é nosso